Hoje vocês vão conhecer o Nicanor, um ambiente único unindo arte, conforto e gastronomia. O Nicanor é ideal para você beliscar ou saborear, tomar um drink, encontrar os amigos ou comemorar com a pessoa amada. Resumindo, Nicanor é um lugar perfeito para todas as ocasiões. O nome Nicanor é uma homenagem ao avô do chefe Paulo Cunha, um grande homem na cidade de Franca, que fez inúmeros projetos sociais. O Nicanor cozinha contemporânea especializada em risotos, massas e carnes. E sua carta de vinho possui mais de 40 rótulos de vários países, que vão harmonizar perfeitamente com cada prato. E a cozinha fica por conta do renomado chefe Paulo Cunha, que já passou por grandes casas, como Mousse Cake e Casimiros em Ribeirão Preto, trazendo o melhor da cozinha contemporânea. E eu convido você a conhecer um ambiente diferenciado e charmoso, aliado ao melhor da culinária contemporânea. Nicanor. 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 Obrigado.